Olá, boa noite a todos. Eu tô aqui gravando um vídeo rapidinho, nem é muito vídeo porque eu não tô aparecendo, é só mais pra ter a voz meio rapidinho. Hoje termina o prazo que o juizado deu para o INSS se pronunciar com relação aos laudos que foram anexados no processo e termina hoje, hoje seria o quinto dia e pelo que eu vi no processo o INSS não se pronunciou, agora eu tenho que aguardar a resposta do juiz. Só que assim, eu tô muito descrente porque a coisa é muito demorada, então eu vou fazer uma outra faixa, infelizmente, eu vou amanhã a partir das 13, lá pro juizado de novo com uma outra faixa, questionando o porquê dessa demora, porque eu não posso esperar mais, infelizmente eu preciso muito desse dinheiro, desse auxílio que tá pra sair e é meu direito, então eu vou lá amanhã às 13 horas com cartaz e vou ficar sentada de novo lá. Vou tentar dessa vez colocar o meu Instagram e colocar os meus contatos para que as pessoas possam tirar foto e me marcarem, porque o que eu quero não só é reclamar do meu caso, mas trazer à luz toda essa questão dessa fila enorme do INSS que não anda e que é tudo feito para não andar, para demorar, para atrasar, é um saco. Então, gostaria que vocês ajudassem a compartilhar e amanhã eu vou dando mais notícias de como que vai ser, mas amanhã, então, às 13 horas estarei lá protestando de novo.